Bom, gente, bom dia, amigo de Itapajé, bom dia, amigos do Brasil inteiro. Alguns acontecimentos na cidade de Itapajé, né, está acontecendo, né, violência em todo o Brasil, violência no mundo inteiro. É uma coisa que eu digo, que eu digo a toda a família de Itapajé, que eu digo a toda a família do Brasil inteiro e no mundo, né. O que está faltando nas escolas, o que está faltando no seu coração, é o que eu sempre digo, é Jesus, é Deus, a palavra divina do Espírito Santo. É cada dia você orar para Deus, entregar a tua vida, entregar a tua vida a Deus. Não se preocupe com o dia de amanhã, se preocupe com hoje. Hoje você pode dizer, Senhor, abençoa a minha família, Senhor, ilumina e proteja o meu coração, a minha família, a minha casa. Proteja os meus irmãos, pais, a rua. Proteja os amigos de Itapajé, do Brasil e do mundo inteiro. Abraça cada um e nos proteja. E acaba com essa violência, acaba com esse terror, que caminha lado a lado com as pessoas. Gente, é o seguinte, o que precisa nas escolas é voltar como era antes. É a aula de religião. A aula de religião. Complemento. Todas... Estou aqui de novo, novamente, para mostrar a vocês, amigos do Brasil inteiro, e Itapajé. As escolas irão ser abençoadas. Os diretores, os professores, todos os alunos das escolas municipais e estaduais irão ser abençoados por Deus Todo-Poderoso. E que tomara que cada escola, cada família em casa, na rua, na calçada, nas escolas, possam falar de Deus, possam falar de Jesus, da promessa que Ele tem para cada um de nós. Que possa ser plantada a semente, a semente do bem, do seu filho, da sua filha. E que você possa mostrar. Religião. Devemos mostrar a palavra de Deus. A religiosidade, a preciosidade que tem em nossa vida. Que possamos aproveitar. Busque a Deus enquanto a vida. Venha a mim todos que estais cansados e oprimidos. E eu vos aliviarei. Então, Jesus está se amando. Vamos ao encontro de Deus. Vamos ao encontro de Jesus. Pregue no coração do seu filho, da sua filha, a palavra do Senhor. A palavra de Jesus. Tem que ser plantada no coração de cada um de nós. E só assim, amaremos uns aos outros. Veja. Tem que ser. Assim. Aula de religião nas escolas. Um abraço a todos vocês. O seu amigo, a Youto Vieira. Um abraço.